Pessoal, a Dudinha já tá aqui, toda linda, fofa no carro, tá de cinto, protegida como toda criança deve ir, né? Com seu unicórnio fofo e vamos embora, né gente? Vamos lá? Eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês. A Duda vai conhecer o sítio que ela não conhece, ela vai ver plantas, ela vai ver muitas coisas que ela ainda não viu, né? Porque ela é pequenininha e tá conhecendo as coisas agora. Então daqui a pouco a gente volta pra mostrar mais coisas dessa viagem pra vocês. Tchau, gente! Olha lá, Duda! Um rio? Será que é um rio? Olha lá, Duda! Eu acho que é um rio ou será um lago? Vamos lá pra ver como é que é isso. Será que é rio? Será que é lago? Vamos lá! Olha lá, Duda! É um lago lindo! Vamos lá olhar? Quem sabe tem peixinhos, né? Vamos ver? Legal! Olha lá o lago, Duda! Que legal, né filha? Vamos lá ver esse lago? Olha que lugar mais lindo! Cheio de verde, mas não vai dar pra ver se tem peixinho ou não, né Duda? Eu acho que não dá pra ver, né? Mas é muito bonita a natureza, não é verdade? Que linda! Você é? Você tá encantada? Muito linda, né Duda? Mas vamos embora, né? Senão a gente vai chegar tarde. Tá com fome, Duda? Vamos parar pra tomar um lanchinho? Então a mamãe vai parar um pouquinho pra gente lanchar, tá bom? Duda, o patinho! Você conhece o patinho, Duda? O patinho faz, sabe como? Cué, cué, cué! Olha lá que fofo! Ah, que lindo, né Duda? Aqui tem vários bichos, ó! Tem capivara, já estão avisando aqui. Legal, né? Vamos continuar nossa viagem então, que eu acho que a gente vai ver vários bichinhos. Vamos embora! Vamos tomar então alguma coisinha? O que você quer comer, Duda? Não quer comer nada? O que você quer? Tomar aguinha? Hum, suquinho? Então vamos colocar o babadorzinho, que a mamãe trouxe. Vamos ver onde está. Tá, aqui, pronto. Vamos colocar o babador, né? Essa é a princesa linda. Olha que princesa, mas ficou linda de babador, hein? Filha, vamos soltar o unicórnio, depois você brinca com ele lá no sítio, tá bom? Deixa ele descansar também um pouquinho. Então eu vou pegar, vamos tomar o que? Suquinho? Vamos tomar um suquinho, né? Vamos colocar aqui o suquinho e vamos comer um bolinho, né? Então a gente come, toma um suquinho e depois a gente volta para continuar a viagem. E eu vou mostrar depois você lá no sítio. Dá um beijo para todo mundo, tá? Beijo, pessoal! Até lá no sítio. Pronto, chegamos aqui no sítio. E olha lá, Dudinha, o que eu já vi. Manga! Você já viu manga? Não viu? Olha aqui, é uma delícia a manga. Ó, que gostoso! Manga, filha, no pé. Olha que delícia. Você quer pegar uma manga? Vamos pegar uma manga? Vamos? Olha quantas tem. Nossa, que delícia. Pronto, a Duda já está aqui. Olha a manga que ela colheu. Que linda, gente. Essa menina é esperta e gostou do sítio, né, Duda? Agora vamos experimentar a manga para você ver como que é o sabor da manga? Vamos colocar de novo o babadorzinho. Ela já está com uma roupinha mais fresquinha porque está muito calor. Esquentou. Olha, gente, que fofura. Olha esse bórezinho dela com borboletinha, coisa mais fofa, né? E olha as pulseiras dessa menina. Toda chique no sítio. Essa, Duda, é muito metidinha mesmo. Vamos colocar o babador, né? Para comer manga. Vai fazer muita sujeira, né, Duda? Olha aqui o pratinho de manga dela. Que delícia essa manga, hein, Duda? Vamos comer? Gente, então agora a Duda vai comer a manguinha dela. Que ela pegou lá na árvore, né, filha? Colheu no pé. E enquanto isso eu vou fazer o almoço. E a gente vai passar uns dias aqui no sítio. E quando a gente voltar para casa, a mamãe faz novos vídeos para todo mundo, né, Duda? Então agora dá beijo para todo mundo. E logo, logo a gente vai voltar mais lá na nossa casa, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Um beijo e não se esqueçam, hein? Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho. Porque ativando o sininho, você sempre vai ser avisada de novos vídeos aqui no canal. Tá bom, gente? Então se inscrevam, deixem seu like e ativem o sininho. Tá bom? Para a gente ficar bem feliz e fazer vários vídeos fofos para todo mundo. Um beijo, gente. Bom domingo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.